Minha saúde, graças a Deus, é boa, porque se eu estou com esses 94 anos, né, vivido, graças a Deus, então eu acho que a minha saúde é boa. Eu nasci na roça, né, toda a vida. Eu morei na roça, né, comi muita carne de porco, panteiga de porco, né. Música Aqui é um sítio, Sr. Zeca? É um sítio, né, é um sítio, mais ou menos, uns 20 arqueiros de terra, né. 20 arqueiros. É. O senhor mora aqui faz quanto tempo? Ah, faz uns 70 anos, né. 70 anos? É. Como é que era aqui quando o senhor nasceu? Ó, isso aqui era do meu avô, do meu sogro, Bernardino Barcelos Ferreira, né, ele era dono desse sítio, aí ele, então, eu peguei, eu vim pra cá, ele faleceu, aí peguei a herança, né, da minha esposa, né, então tá tendo hoje aqui essas heranças, aqui hoje, que eu tenho nessa. Então, o senhor falou das suas esposas, né, o senhor foi casado mais de uma vez? É, duas vezes, né. Como é que foi? Conta pra nós aí, como é que era. A esposa era Maria Percisa Barcelos Duarte e Emília, Maria Emília Barcelos Duarte, as duas esposas, né. A primeira, o senhor foi casado, o senhor teve filho com ela? É, teve três filhos, né. Com a primeira? É. Aí, e a segunda? Também foi três, também, né. Parece que a Zé era irmã? É, ela é irmã, né. Como é que era isso? Ué, é porque quando eu casei a primeira vez, aí tinha uma casinha ali embaixo que meu sogro fez, aí ele fez pra mim morar, então, quando eu casei a primeira vez, eu fui morar lá nessa casinha, eu fiquei lá uns oito anos morando nessa casinha. Aí, eu não sei o que aconteceu com ela, aí eu não sei o que aconteceu com ela, que ela faleceu. Aí eu tinha esses três filhos, que estavam pequenos, que eram a mãe José e o Júlio e a Lurge. Aí, eu vim morar aqui na fazenda aqui, junto com o meu sogro, que era o Bernardino e a dona Maria, né, que era a esposa do Bernardino. Aí eu fiquei aqui muitos anos, morando aqui. Aí, quando um dia eu resolvi pedir casamento com ela. A segunda? É, com a segunda. Aí, ela aceitou e eu casei. Mas, em 63, aí eu casei, aí tive esses três filhos, que é da segunda, né. Então, o senhor teve três com a primeira e três com a segunda? É, três com a segunda, né. Então, o senhor tem um total de seis filhos hoje? É. É, três filhos, né. Não é seis, não é seis? É, seis. Três com um e três com a outra. É, três com um e três com a outra. Era normal isso na época, assim, quando morresse o... Ah, eu... Casar com a irmã da... Ah, aí os padres falam isso, né. Eu estou... Então, a pessoa não pode separar com a pessoa, da vez que estiver viva, né. Aham. Igual está acontecendo muito hoje, né. Agora, na parte da morte, então não tem problema. Pode ser casado segunda vez, não tem problema nenhum, né. Então, é o que aconteceu comigo. Porque, se for parar para pensar, ela ajudou, a tia ajudou a criar os filhos, né. É, ela. Como se fosse o filho dela. Ela já criava os filhos como o filho dela, né. A Lúria chamava ela até de mãe, já, né. A Lúria, quando a primeira morreu, a Lúria ficou pequenininha. Um ano e dois meses só, né. Aí, ela não se considerava como a mãe. É a última. A Lúria nem não conheceu ela, né. Não conheceu a mãe. É, a primeira não conheceu a mãe dela. Entendi. É. E o senhor é de uma família de quantos irmãos? Meus irmãos? Nós éramos sete irmãos, né. Eu fui nascido ali naquele pozoarto ali, né. Em cima da serra. Ali, o meu avô tinha um sítio lá. E aí, nós morávamos no sítio do meu avô. Aí, meu avô faleceu. Ele era muito filho, ele tinha 12 filhos. Aí, eu fui obrigado. Um filho vendeu as partes para outro irmão da família. Aí, um comprou, os outros filhos. Foi preciso sair tudo de lá, porque era muito pequeno o sítio. Então, nós saímos de lá. Aí, eu fui trabalhar de colônio, na fazenda de ali perto, no pozoarto. Nós trabalhamos uns dois ou três anos lá de colônio. Aí, eu estava com mais ou menos 15, 16 anos. Aí, eu vim embora aqui para Águas Quentes. Ali, tinha uma fazenda ali que eu sabia que o fazendeiro lá estava dando café à meia. Aí, o meu pai veio para cá e pegou lá uns 10 mil pés de café à meia. Aí, eu fiquei lá mais ou menos uns 5 anos morando lá. Até na idade de 24 anos. Foi aonde que depois eu vim para cá. Aí, eu casei aqui. Aí, estou falando que eu estou morando já esses 70 anos que eu estou aqui, até hoje, né? Entendi. E na época do pai, o pai plantava, ele tinha animal? É, tocava café. Tocava café. Nós tocava café, plantava arroz, plantava feijão, milho, né? Aí, nós cunhamos muito feijão. Aí, teve um ano que nós cunhamos 60 sacos de feijão. Mas feijão, naquele tempo, era muito barato, mais ou menos em 47, 48. Aí, nós vendeu feijão a 10 centavos o quilo. Nós foi vender o feijão naquele tempo aí. Não valia nada, né? Um saco de feijão de 60 quilos, vendido a 10 centavos, era muito barato demais. Não virava nada, né? Sofria demais naquele tempo, né? Aí, não tinha. A gente tinha muita fartura, que nós cunhamos muito arroz, feijão, milho. Tinha muito capado no chiqueiro. Mas era uma vida dura, que não é igual a hoje. Com essa fartura, que hoje é muito diferente. A gente tem mais fartura. Eu acho que tem muita mais fartura hoje do que naquele tempo. Nós não comprava nada, né? Naquele tempo, nós comprava só calçado e roupa. O resto era tirado de casa. Fazia sabão. Nós tinha tudo que nós precisava. Nós matava porco. Tirava a manteiga, a carne. Todo mês matava um porco grande. Aí, nós tínhamos uma vida de muita fartura. Só que era muito triste, porque não saía de casa, não passeava, né? Não tinha dinheiro. Meu avô, às vezes, nós pegávamos dinheiro só no fim do ano, quando vendia café, né? Então, era ruim demais. Hoje, a gente sente, a gente crama hoje, mas é crema de bobagem nossa. Hoje é muito mais, tem muita mais coisa na vida. Não falta quase nada e a gente ainda fica cramando da vida, né? Então, eu acho que naquele tempo era mais difícil que hoje, né? O Tabuco trabalhava muito para poder... Então, eu trabalhava, nós capinava café, nós fazia, 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 fazia umas, fazia umas, era muito colônio, tinha umas dez famílias que moravam nessa fazenda. Aí, nós breganhava o dia de serviço. Hoje, nós vai, vinte pessoas, nós vai trabalhar para fulano, capinar café para fulano. Aí, nós ia, fazia aquela, chamava a marca, hoje a marca é de fulano. Eu esqueci os nomes da pessoa. Então, nós ia para ele. Aí, no outro dia, já era para outro. Hoje é para fulano, a marca. Aí, nós trabalhava de sola a sola. Hoje, nós, você vê, esse pau de arara que trabalha aí, entendeu? Eu fiquei até doente de ver eles trabalhar. Eles pegam às sete horas e está parando às três e meia. Não compensa, né? A gente nem fica com raiva. Eu passei mal de ver. Um dia, eu fiz uma marca, chamei uns pau de arara para roçar a palma para mim. Quando chegou quatro horas, eles não trabalhavam mais. A vida deles era olhar no relógio. Eles ficavam olhando no relógio. Eles moravam em Claraval. Eles iam de caminhonete. Uma perua. Isso é recente. É. Aí ficavam olhando. Para lá, para lá. Trabalhar, não trabalhava. Ficava mais olhando a hora. É. Chegava três e meia, quatro horas. Eles iam embora. O sol estava lá no meio do céu ainda. Ele ia embora. Eu falava. Não, gente, isso não é jeito de trabalhar mais, não, mas a lei hoje é essa. Então, a gente tem até dó. Eu tenho raiva de ver o que aconteceu com o Brasil. Como é que mudou, né? O senhor fala, quando o senhor fala marca, era uma marcação que era feita no chão. A marcação era, era, capinac, café. Então, vinha, aquele, breganhava o dia. Aí, breganhado o dia. Aquele dia, então, era breganhado. Você fazia a marca para um fulano, depois ele ia pagar. Aí, no outro dia, ele ia pagar. Aqueles dias que você trabalhou para ele. A marca era isso, né? Então, não é uma marcação no chão, não. É. É no chão? Hã? Não era uma medida no chão, não. Não. Era, cada um tinha sua inchada, era capinado o seu café. Era, mas tinha, era muito café, era mais ou menos uns 100 mil pés de café, que a fazenda tinha. E cada um tinha um taião, separado, era separado. Então, aí a pessoa ia, mas ia, pegava, não era negócio de sol, não, não tinha sol, não. Nós ia, o dia que eu creiava, nós ia para a roça. Aí, quando nós ia, até o sol entrar. Enquanto o sol não sumia, nós não íamos embora, né? Era assim que nós trabalhava. Naquele tempo, nós era igual hoje. A pessoa trabalha aí sete horas, sete horas e meia, e ganha um dia, né? Então, naquele tempo era diferente. As marcas que nós fazíamos. Não tinha um negócio que chamava tarefa? Não, não tinha, tinha. Como é que era a tarefa na época do senhor? A tarefa? A pessoa marcava a tarefa, né? Aí eles marcavam para você, com mais ou menos tantos metros, para cada pessoa, para capinar, né? A pessoa pegava aí uma tarefa. Vou te dar aqui. Ele marcava com a vareta, aí uma marca de 200 metros, né? Que jeito que era essa vareta? Ah, era um bambu. Pegava um bambu e fui medir uma quadra, chamava quadra. Aí marcava aquela quadra, a pessoa capinava. A hora que ele acabasse aquela marca, então a gente ganhava o dia, né? Era desse jeito a marca, eles faziam tarefa, né? Trocava o trabalho, troco de comida, senhor Zé? Aí eu nunca trabalhei nessa marca, mas esse povo que trabalhava com gente, eles faziam isso, porque senão eles ficavam enrolando o dia, né? Então eles faziam essas marcas para a pessoa não ficar enrolando o dia, hein? A pessoa aí trabalhava dobrado, né? Para fazer, capinar aquela marca que eles marcavam para eles, né? Se o cara era ruim de serviço... É, então aquele que era ruim de serviço, aquele que era bom de serviço... Fazia rapidinho. Três horas ele acabava a marca dele, os outros que... Aí ele podia ir embora. Aí eles iam embora, aquele que era ruim. Tinha dias de ficar até de noite capinando, né? O cara era muito ruim de serviço, que era até o solo entrar lá naquela marca, né? E... E... Como é que... Que tamanho que era essa tarefa? O bambu? Que tamanho que ele era? O bambu tinha mais ou menos dez metros de comprimento, né? Aí ele tinha mais ou menos uns quatro bambus para cada um. Dava aí uns quarenta metros, né? Uma quadra aí de quatro... Quarenta metros cada quadra, né? Pessoa... Quadrejava os quarenta metros, né? Ele marcava para cima, assim, de banda. Do outro lado e do outro lado e para baixo também. Então a pessoa já ficava ali. Ele já marcava com a vareta, pegava a varetinha. Aham. E fincava no chão e a pessoa capinava aquela quadra. Entendi. Na época tinha negócio de trocar o trabalho, troco de comida? Do quê? Trocava o trabalho, troco de comida? É não, é... Muitos coitados, que na vez não tinham as coisas para comer, eles faziam isso, né? Meu sogro aí mesmo, ele fazia isso. Eu vi... Ele contava para mim, a pessoa vinha trabalhar para ele. O truco de um litro de manteiga, né? A manteiga é a gordura do porco. É, a manteiga de gordura de porco. A pessoa trabalhava o dia inteiro para ganhar um litro de manteiga, né? Era uma coisa muito triste, né? Então a pessoa trabalhava o dia inteiro para ganhar um litro de manteiga, um dia de serviço. Eu achava meio exquisito isso, mas a pessoa estava passando fome, né? Então ele sustentava. Ele era obrigado a fazer isso, né? Não tinha muito recurso, né? É, tinha que fazer isso, né? E o senhor lembra com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Ah, eu comecei a trabalhar e eu estava com uns 10 anos, né? 10? É, tinha 10 anos, meu pai falou para mim, vocês hoje vão para a roça. Eu tinha o meu irmão mais velho que eu, aí nós pegava, era a rua de café, eu mais ele pegava numa rua de café e o meu pai pegava na outra. Aí nós acompanhava meu pai, era, pegava, era meia rua para cada um. A rua era mais ou menos uns 20, 20 pármicas, uma de largura, era 2 metros mais ou menos, 3 metros de largura. Aí nós tocavamos aquela rua e o meu pai tocava a outra rua. Aí a rua tinha mais ou menos uns 40, 50 pés de café. Aí nós pegava e até furava aquela rua, né? Aí trabalhava o dia inteiro desse jeito. Furava aquela e ia pegar a outra lá na, era meia ladeira, aí ela descia naquela ladeirona, ia pegar a outra rua, trabalhava o dia inteiro assim. Pegava de meia rua para cada um. Estava com 10 anos. Meia rua era meia tarefa. Hã? Era meia tarefa de um adulto. É, meia tarefa, né? Meia tarefa de um adulto. Aí nós pegava meia rua cada um. Às vezes aquele caminhão, danava com o outro, né? Porque o outro era uma rua e você falava, não, não vou te ajudar, não. Você era obrigado a capinar a metade da rua que você pegava, né? E o senhor recebia? Hã? Recebia? Não, não recebia, não. Era truco da comida, né? Nós trabalhávamos truco da comida só, né? É, naquele tempo não tinha nada. Os filhos não recebiam nada dos pais, não, né? Era truco das comidas, da roupa, aquele vestido. Não tinha nada de dinheiro, não. Chegava sábado, eles davam aí um trocadinho aí, um cruzeiro para cada um, né? Dois cruzeiros para nós iríamos, às vezes, em alguma festa, em algum futebol, que naquele tempo tinha futebol na roça, né? Nos campos de futebol. Aí nós íamos lá para comer alguma coisa no campo, né? O povo levava para vender alguma coisa, algum doce, alguma coisa. Aí nós íamos lá no campo de futebol com aquele dois reais, um real que meu avô, meu pai dava para nós, né? A roupa era a mãe que fazia? A roupa era uma carça, né? Nós sofria demais, né? Porque naquele tempo, nós não tinha muita roupa, né? Agora tem hoje. Às vezes, aí a minha mãe tinha que lavar a minha roupa um dia para me vestir no outro dia, né? Porque era pouca roupa, né? Às vezes eu ia numa festa, não tinha muita roupa. Era uma camisa só que eu tinha, tinha uma carça só. Hoje não, hoje você vai ver meu guarda-roupa ali, está com umas 20 camisas, né? Tem umas 10 carças ali, eu chego lá, não sei qual é que eu visto, né? Hoje está muito diferente demais, né? Naquele tempo não, era difícil demais. Eu tinha duas camisas, então eu vestia uma só e a outra a mamãe tinha que lavar para me vestir. E num baile, chegava em casa, ela lavava a roupa para me vestir. Segunda-feira, ia trabalhar, tinha que lavar a roupa para poder trabalhar. É triste demais a pobreza naquele tempo, né? E o calçado? É, calçado era uma botina só, né? Mas o senhor começou a pôr calçado com quantos anos? Ah, eu acho que eu comecei a usar botina e tinha uns 15, uns 18 anos, né? 18 anos? É, já estava com uns 18 anos quando eu comecei a usar botina, né? Para passear. E antes disso? Aí nós usávamos umas fargatas, nós trabalhávamos com as fargatas, chamava as fargatas Sete Rosas, Sete Rosas que chamava, né? Aí nós tínhamos aquelas fargatas, né? Nós íamos apanhar café, põe aquela pargata para apanhar café, para capinar. Não era... A botina, nós tínhamos uma botina só para passear, né? Era com uma botina muito ruim, muito couro grosso demais, né? Não era igual hoje. Tem esse sapato aí, com aquela pelinha que é de primeira mão, né? Hoje eu estou com ali, estou com 5 ou 6 pares, tenho 3 pares de botina e 3 pares de sapato, né? Está tudo guardado ali, ó. O senhor nem sabe qual que usa hoje. Hoje está bem mais diferente, né? Tem uns 3 chapéus ali guardados ali, né? Então é muito... a coisa hoje mudou demais, menos para mim, né? Oveja, ainda que a gente tem hora que ainda acrama a vida ainda, né? É, né? Quando ficava doente na roça, como é que fazia? Ah, não, a roaíde... Às vezes, muitas vezes, os pais da gente pegavam um cavalo, iam na cidade, né? Buscavam remédio, né? Pegavam algum remédio na roça. O povo, sabe, tinha muita planta, né? Eles plantavam muita planta na roça de doença, né? Igual nós temos ali hoje também, na horta, às vezes tem alguma coisa que... As plantas de doença. Então, aí tinha, a pessoa tomava, tinha mato, tinha umas mato. Até daí, no meio do quintal, a pessoa que tivesse com dor de barriga, pegava o mato lá, esmaçava ele e bebia. Aquela dor de barriga acabava. O povo era... Tinha alguma... Sabia qual é a planta que era boa, né? Então, né? Já tinha... Vinha de antigamente, daquelas pessoas antigas, que sabia. Tinha muitos benzedores... Tinha benzedores também que sabiam. Porque, às vezes, a pessoa que você pegava um cobreiro... Tinha uns cobreiros. Ou, dava uns cobreiros na pessoa, assim, na... Nas mãos, no peito, assim, nas pernas. Tinha um benzedor, ele benzia aquele cobreiro sarafa, né? Se ele pegava... Às vezes, um mosquito põe um berno nele, ele benzia aquele berno que caía. Ele tinha uma benzição muito forte. Afinal, esses animais, cavalos, vaca, cachorro. Ele benzia aquele cachorro, aquela vaca, que eles deram, caía tudo, né? Picado de cobra. É. Tinha um benzedor que morava ali no Zandrade, do outro lado ali, município de Claraval. Eu nunca vi um homem com aquela fé que ele tinha, mas chegava lá pra benzeu, chegava, tava chamando a Zé Moisés. O homem falava, agora mesmo cê tá são. Aí nós chegava lá, que cobreiro, ele pegava uns talinhos de mamona, e ia batia assim nele, assim, ó. E mandava nós pôr no canto dos fogão, pra beirão onde punha fogo no fogão. Aí, quando aquele coisinha secando, aquela... A ferida secava junto. A doença também, aquele cobreiro, secava também e ensalava. Olha. Era uma coisa que de... Era um milagre que acontecia, né? E o senhor passou por alguma benzição alguma vez? Hã? O senhor teve que passar por alguma benzição? Passei. Eu passei muitas vezes por benzição, por aqueles cobreiros, né? É só cobreiro que o senhor passou? É, é só cobreiro que me deu, né? Foi desse jeito que ele fez com o senhor? É, coisa. Ele cortou a mamona e... É, dava mais assim no braço, né? Cobreiro dava nas costas, né? Na barriga, né? Dava assim, né? Então, era só benzição e ensalava aqueles cobreiros. Ele tinha... Passava também um iudo, né? Passava... Um iudo, não. Uma coisa que eles faziam lá. Uma pomada que eles faziam de ramo, né? Tinha que o senhor fazia umas pomadas. E a pomada também era boa. Fazia pomada e você passava, sarava, né? Aí, na vez, a pessoa... Eles vinha em Claraval comprar remédio. Aí tinha os farmacêuticos também. E cavalo, tudo. Aí trazia o remédio. Aí vinha aqui as pomadas, a gente passava, sarava, né? Não sarava. Aí sarava tudo. Ah, ajudava também. É, sarava também. Mas médio era muito difícil. Eu fui no médico, eu já tava com uns... uns 25 anos, 30 anos, né? Foi a primeira vez que você conheceu o médico. É, quando eu fui no médico, eu fui no médico, né? É o que eu me lembro. Eu nunca fui no médico. E menino, nem não. Eu não lembro de que eu fui no médico, não. O pai fazia uns brinquedinhos pra vocês brincarem lá de madeira, alguma coisa assim? Eu fazia, né? O que o senhor lembra? A nossa vida era... Nós fazíamos... Tinha um tal de pião. Pião. Nós tínhamos um tal de pião. O pião era uma... uma coisinha assim, de madeira. Aham. E ela, na ponta, ela tinha um prego. E ela tinha uma cabecinha assim. Ela era dessa manzinha assim. E você pegava uma corda, enrolava naquela madeira. Aham. Passava naquela cabecinha, passava naquele preguinho que tinha na ponta. Você enrolava e você jogava. Aí você sortava ele assim, ó. Aí ele rodava, né? Aí nós jogava ele. Aquilo... Aquilo fazia um circo com um pauzinho. Um pau... Um circo. Marcava o chão. É, fazia no chão, um circo assim, mais ou menos. Um metro. Aquilo que... Perdendo... O... Você jogava o pião lá. Se o pião não saísse, ele rodava, rodava. A hora que ele saía, ele dava uma saídinha. Saía... Ele rodava. Saía do circo. Aquilo que não saía, ficava preso. Aí aqueles que não... que não saía, tinha que tirar ele com os outros piões. Aí pegava com aquele pião, ele tinha que... E nós ia bater. Aí você... Você punha, enrolava aqui, você mandava nele assim, ó... E batia em cima dele, ele espirrava ali. Aí tinha que tirar ele com aquilo ali. Furava tudo o espilhão com aquela... Era fiado, nós passávamos... Uma lima na boca daquela... Daquele prego, né? Sim. Aí furava tudo do pião do Udo que caísse. Ficava dentro daquele circozinho. Então ele... Ele era meio que castigado. É. O que errava lá, o que o pião ficava preso, era meio que castigado que os outros acabavam com ele. É, então, acabavam com ele. Aí ele saiava, daí ele... Mas aí ele tornou nada a jogar, né? Aí outros davam a jogar. Aí tinha... Tinha dia que... Aí outros ia jogando, eles davam a jogar o dia inteiro. É. É. E nós naquele tempo, nós também nós tínhamos negócio de... Dava muito o Felipe no café. Sim. Felipe é quando nasce duas frutinhas juntinhas. É, duas, duas sementes num só. Sim. Dava demais. Aí nós ia guardando e ia jogar também. Aí nós fazia... Fazia uma pinhinha, né? Nós fazia uma pinhinha assim pra jogar. Aquele que... Aí você jogava. Aquele que... Você pegava... Fazia quatro, cinco pinhinhas, né? Aí ia quatro jogador. Eu tinha... Eu tinha mais ou menos um litro de Felipe. O Felipe, ele era uma raridade. Cada um tinha um tanto de Felipe. Aí nós ia jogando. Aí fazia... Aqui ele que ia perdendo ia saindo fora. Acabava com o Felipe dele. Ia ter um suzinho e ganhar tudo, né? Na vez era quatro, cinco jogador. Um suzinho ganhava tudo. Aquele... Aí o que jogava assim, era assim. Fazia assim. Ah, era tipo uma bolinha de gude. É. Você tinha que jogar isso. Se você pegasse ele e não jogasse, você ganhava. Se você... Aquele que jogava o Felipe, você jogava. Aquele que ficava mais perto era o primeiro. Você jogava assim. O tanto jogava. Aquele que ficava mais perto da pia era o primeiro. Aquele que ficava mais longe era o último. Era assim. Aquele que ficava primeiro, então ele jogava. Vamos explicar. Aí ia rapando todo mundo. Vamos explicar que o Felipe era uma raridade, né? Era uma realidade. Era uma raridade. Porque não... Você não... Não era fácil de achar ele, né? É, não. Às vezes tinha dois, tem só café dentro do pano. Você achava um, dois Felipe só, né? Olha. Porque ele parecia que o café era muito difícil você achar. E o seu? Aí não tinha um tempo de caçar, né? Porque o papai não deixava nós caçar. Ele tinha que limpar o pano, que nós trabalhava de colô e de azeite. Tinha que medir o café. Aí você tinha que limpar ele e medir ele e pôr num monte, né? Aí às vezes você achava dois, três Felipe. Mas esse litro que o senhor falou que achou... Era três meses. Aí você começava a apanhar café em maio. Aí até agosto, setembro, né? A apanhar café. Aí nós juntava muito Felipe porque tem muito três meses de pano de café, né? Era muito pano de café. Aí todo mundo achava. Nós era... Nós era uns três irmãos. Papai apanhar café, mamãe. Aí então nós achando Felipe e guardando. Encheu um litro de Felipe, né? Olha. Aí ele chegava... O dia de brincar o senhor era o rei, então, hein? O domingo nós íamos jogar. Hein? O senhor era o... Às vezes de tarde, nós parávamos às vezes ali mais tarde. Algum dia que chovia, né? Não chovia, né? Não tinha jeito de apanhar café. Aí nós íamos jogar Felipe. Brincava de fazendinha também? Jogava também. Fazendinha? Fazendinha, não. Isso nós não brincavamos, não. Fazia as vaquinhas de fruta? Não fazia isso, não? Não, não. Isso eu não... Eu não chegava a brincar, não. Mas brincava muito. Era de vaca amarela, pulou pra janela. Quem comer a bosta dela... Não, quem falar primeiro... É, quem falar primeiro come a bosta dela. Aí nós... Aí nós brincavamos isso. Aí nós brincavamos. Sentava lá, que aí... Corria um em cima do outro, né? Então sempre nós brincavamos isso, né? Entendi. Mas essa aí que você falou, nós não brincavamos. De fazendinha, não? Não, essa não. O senhor estudou? Ah, eu estudei muito pouco. Eu, quando eu era menino, meu pai não deixou eu estudar nas escolas. Então ele me levou pra roça, muito novo, né? E a escola era muito longe. Aí eu não estudei quase nenhum... de dia. Eu estudei de noite nas escolas, assim, nas fazendas. Nós trabalhava de dia. Aí até às cinco, seis horas. Aí nós íamos pras escolas. As fazendas... Tinha ali onde nós morávamos, ali perto da Águas Quentes. Tinha uma fazenda lá. Tá lá até hoje. Então, lá tinha a escola daquela professora. Ela dava aula de dia pros meninos. Então, de noite, ela falava, falou pra nós, se vocês quiserem estudar de noite, eu dou aula pra vocês. Aí nós... Nós eram uns dez rapaz que moravam nessa fazenda. Aí nós combinamos. Então nós íamos pra lá. De noite, pra nós estudar, nós levávamos um caderno e um lápis, né? Aí nós íamos. Tinha uma mesa grande. Aí ela dava aula pra nós. Mas dali nós chegava dali das seis horas até oito e meia, nove horas. Nós estudamos. Foi assim. Aí aprendi a fazer meu nome e ler e escrever. Só assim. Na escola mesmo, assim, de grupo, nunca tive, não. Não, né? O cara foi muito triste demais, né? Nós morávamos longe das escolas. Meu pai não quis me pôr na escola. O senhor acha que fez falta? Hã? Fez falta? Eu não senti, não, né? Eu não senti, não, porque aí tudo que eu queria fazer, eu aprendi aqui pro meu gasto, né? Aí eu assinava bem meu nome, eu lia, né? Aí eu fui aprendendo. Fiquei muito católico. Rezava muito nas igrejas, né? Aí aprendi ler. Aí aprendi muito ler nas igrejas. Aí eu fiz em Conte Casal. Aí eu fiz cursílio. Então, lá em Claraval. Então, leia muito. Aprendi a ler muito, né? Aí não fazia falta. Escrevia também. Escrevia muito as coisas, né? Aí escrevia mais que eu falava mais era meu nome, né? Às vezes a gente encheu um cheque aí. A gente sabia encher o cheque. Aí, agora hoje, às vezes, eu tô sentindo falta, porque a tua casista é muito curta. Aí até eu tô fazendo uns exames, vou fazer agora esse dia, pra poder ver se mehora a minha vista, né? Porque eu tô enxergando pouco, né? Então, é isso aí que eu tô precisando. Entendi. E dos estudos... O senhor escuta... O pai contava história de assombração pro senhor? Hã? O pai contava história de assombração? Ah, não. Às vezes, ele contava muita história de assombração, né? Mas eu... Eu toda a vida não... Não acreditava muito na assombração, não, né? Porque toda a vida eu fui criado na roça. Não tinha aquele tempo. Aí não tinha força elétrica, não tinha lampanina, aí não tinha lanterna. Mas era acostumado a andar no escuro, né? Então, eu não acreditava em assombração, não. Aí eu só, às vezes, sentia. A minha ideia de gente vivo, né? Às vezes, é assim. Porque quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu morava lá nessa fazenda lá, e daqui lá eu dava mais ou menos uns... vai dar uns... uns 10 quilômetros. Aí eu saía daqui, era 9 horas da noite a cavalo. Sim. Eu ia lá, eu ia... Aí eu tinha medo. Eu chegava... Passava aí nessas escuridões, nessas estradas, era muito... Tinha muito mal naquele tempo. Não é igual hoje, que aí não tem muita capoeira. O povo roubou tudo as capoeiras, plantou cana, plantou café, né? Então, naquele tempo, não, era muito sujo, né? Aí eu tinha medo. Eu andava de noite sozinho, aqui a cavalo, ficava com medo de passar em algum lugar, né? Um dia, aconteceu uma comigo. Eu fui... Nós fizemos um agitório aqui para um colega, um homem que morava na Borda, ele olhou o campo. Aí nós fizemos um agitório, nós chamávamos a traição, para roçar a páscoa. Aí os meus colegas falaram para mim, você vai lá no Barço, no Barço daqui lá, dá uns 8 quilômetros. Você vai lá chamar o povo, para nós dar a traição, olhou o campo. Aí eu saí de dia, de a cavalo, e fui lá embaixo chamar. Aí eu andando em todas as casas, eu chamava, ô, nós estamos na traição, eu quero chamar a gente para a traição. Aí eles falaram, não, nós vai lá, tal dia, vocês vai lá. Aí escureceu, tinha um parente meu, um tio meu, minha esposa morava lá nesse tal Barço, eu parei lá na casa dele, me fui jantei, eu saí de lá, era umas 9 horas da noite. Aí eu vim embora daqui, tinha uma parede, uma porteira ali, aquela assombrada, né? Aí eles falavam para mim, assim, fazia eca, aquela porteira lá, parece uma assombração lá, aí eu sei, você vem todo dia, você vem tudo, sabe, a sua namorada, afinal da parecida, aí é perigoso. Não tem medo não. Aí esse dia, olha que, eu li, mas aí a porteira quebrou, eu passava todo dia, a porteira estava quebrada, né? A porteira estava quebrada. Aí um dia, quando ela está quebrada, ela está aberta. A porteira quebrou, aí a porteira estava no chão, não precisava abrir a porteira. Aí eu li e vim, esse dia que eu fui chamar para a atenção, eu passei para lá, a porteira estava no chão. Na hora que eu voltei, a porteira esmarrada, ela era uma capoeira, debaixo da capoeira, a porteira, eu bati a mão na porteira, puxei, nem luiu, rapaz. Falei, nossa senhora, a assombração aqui. Mas eu não falei assombração, eu pensei que era, eu já maliciei, que era, que era isso. Era lá, alguma pessoa fazer mal comigo, né? Aham. Aí alguma pessoa, que marrou essa porteira, para me fazer mal. Aí eu voltei para trás. Aí eu voltei para trás, tinha outro caminho, tinha que dar a volta, mais ou menos, uns quatro quilômetros, para mim não passar a porteira. Aí eu pensei a vida, aí tinha, tem um corguinho lá, tinha três rapazes pescando nesse corguinho, com uma sorte minha, rapaz. Aí eu escutei aquela voz que ele vinha, falei, tá, 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 tá. Eu fiquei esperando, quem é o fulano? Falei, ó, e o que que você está fazendo aí, Zeca? Aí eu fui ali naquela porteira, lá a porteira está amarrada. Eu fiquei com medo, de apia a pão, de amarrar a porteira, eu fiquei, alguma pessoa que queria fazer mal para mim. Aí chegaram lá, nas quatro, e estava com a lanterna, ah, não, está amarrada. A porteira está amarrada. Aí você chegou a lanterna, desamarrou a porteira, e jogou a porteira no chão, e nós passou, nós andamos um pouquinho, uns dois, um milímetro, mais ou menos, escutou um sininho, tem, tem, tem. Era um rapaz que ia, que fechou a porteira, que ele ia sair de madrugada com uns 200 boi, e para lá da porteira era cerrado. Então, ele não podia deixar os boi entrar lá, porque ele não tirava os boi de madrugada. Aí, aí ele ficou bravo, rapaz. aí, aí, o que aconteceu? Ele falou, nossa, qual é o filho da puta, gente? Que fez isso? O rapaz ia sair de madrugada, até que ele juntou esse boi, era meio-dia. aquele burro com sininho no burro, que o burro ia na frente, quando ele tocava aquela boiada. Esse dia eu fiquei com medo, mas não foi de sombração. Entendi. Aí foi o que aconteceu comigo, foi isso aí. Entendi. Um dia também, eu vim cá ver meu namorado e ele ia embora. Aí tinha um rapaz que morava ali, perto da porteira, ali, não era porteira, ele tinha derrubado uma capoeira, ali, e o rapaz morava num rancho, ele era muito pobrezinho, coitadinho. Ele tinha derrubado a capoeira, ele tinha muita lenha, assim. O rapaz foi lá de noite, a 9 horas da noite, ele estava roubando lenha. E aí, vinha aquele treino com aquele feste de lenha, lenha comprida, uns dois metros de comprimento, ele falava que parecia um caixão lá com a, naquele lugar, né, naquela porteira que eu ia lá. Aí eu falei, o cavalo, o cavalo não fez nada, a hora que ele chegou perto de mim, assim, eu falei, opa, aí ele respondeu, ele tinha uma vozinha meio frouxa, aí eu falei, você, ele chama as M. Buja, mas M. Buja, o que é isso? Ah, eu estou pegando lenha aqui. Aí eu falei, não, mas você, uma hora dessa, você pegando lenha, você me assustou, rapaz. Que que é isso aí? Antes você viu isso, você, uma hora dessa, nove horas da noite, ele estava roubando lenha. Aí eu passei um medo, nossa senhora. Você já pensou que era um trem ruim. escuridão, que ele fechou de lenha, na cabeça, ele fechou na cabeça de lenha, foi isso aí. Mas ver alguma coisa que o senhor não soube explicar, o senhor nunca viu nada? Não, nunca vi nada. O povo falava muito que viu umas luzes, né? É, então, a minha esposa, a Emília, me chamava de Miluca, né? A Emília a primeira ou a segunda? A segunda. A Emília, ela chamava de Miluca, ela falava que aparecia um cachorrinho branco ali, pra ela, e eu nunca vi não, eu não acreditava em assombração, né? Eu não acreditava. Aí, aí tinha o meu, um tio meu, aqui, ele foi num bairro um dia, aqui, ali, no Caracu, aí tinha muito porco sorto, aí, e tinha, ele disse que apareceu uma porca aí, com leitão. Aí, ele aí vinha desse bairro de madrugada, aí, os meus cunhados, esse meu, quem vinha com ele, ele disse, uma porca avançou nisso, aí, meus cunhados falavam pra ele, você não falou que pegava a porca por aí, pega agora. Ele não sabia isso, que eu não ia dúvida, ele não sabia se era porco vivo, se era vizível, Ela avançou nisso, É, a porca avançou. Ele não sabia se era porco vivo, ou se era o quê? Se era, se era outra coisa do mundo, né? Aí, a porca, eu rava, né? Aí, nossa, bicho, bicho, aí, 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 foi na lagoa, e foi embora, mas era pra ser porca. Aí, eles gritavam, pega ela, pega, você não falou que pegava a assombração? É. Seu Zeca, a turma, quando era criança, a diversão de muitos, era fazer arte. O senhor lembra de alguma arte que o senhor gostava de fazer? Que o pai ficava bravo? que o senhor fazia? É. Olha, a minha, eu fiz, eu não, não lembro muito das horas que eu fazia, não. Então, às vezes, a gente, eu não, não era de fazer, o meu pai era muito bravo, né? Eu tinha medo do meu pai, né? Aí, então, quando nós fazia, que eu lembro muito que eu fazia, nós tinha o negócio de, de pular valo, nós saía, nós arrumavam a vara, mais ou menos, dois metros, e saía pulando o valo com essa vara, né? Então, era a arte que eu fazia, Eu tinha um medo, mas, com valo aí de dois metros e meio, dois metros, tinha muito, muito valo naquele tempo, aí nós enfincavamos o valo assim, e vinha, nós vinha correndo com aquela vala, e ficava a vara, e saltava do outro lado, né? Apenas também, eu ficava, papai veio nós fazer isso, ele me, ele me matava, né? Nossa Senhora! As artes que eu fazia, ele derrubava muito a caixa de marimbondo também, né? Onde que nós íamos a caixa de marimbondo? Aí, marimbondo me odeia muito também, né? Nós pegava, jogava pedra, até derrubar as caixas de marimbondo, né? Era de longe, assim, que andava nas árvores, as caixonas de marimbondo, então nós fazia muita arte, assim, jogava, aí, as pedras, até derrubar aquelas caixas de marimbondo, as artes que eu fazia eram essas, era demais, as artes que eu gostava de fazer, né? caçava passarinho, caçava animal? Passarinho eu nunca caçava, não, não gosto assim. E animal? Animal também. Pra comer? Não, eu também não. Paca, capivara? Não, eu nunca fui de caçar, não. Eu nunca gostei, eu gostava de pescar, né? O senhor leva de alguma vez que o senhor pescou, que o senhor pegou... Eu pescava muito, né? Aí, quando eles fecharam aí a represa do Estreito, aí eu tinha meu, esse meu livro campo, que morava aqui na Borla, aquele sobrado, ali você viu aquele sobrado que é ali, né? No caminho aqui? É. Ali perto da igreja. Ah, tá. Ali na igreja, aquilo lá, até foi pra mim meu de casamento. Aí nós fizemos uma canoa, de sociedade, nós compramos rede, madeira, canoa? É, de madeira, nós fizemos uma canoa de seis metros de comprimento, aí ali no Caracu, tinha umas carapinas ali, eles fizemos a canoa pra nós, e nós levamos essa canoa, pusemos na cachoeira ali, da represa do Estreito, aí nós ia, todos os sábados nós ia pra lá, pescar. Pescava. Aí nós ia pescar muito, né? Meu, aí nós pegava muito peixe, nós saímos daqui, dia de sábado, ali pras seis horas, cinco horas, aí nós ficava até lá, até meia noite. Nós armávamos as redes, nós tínhamos umas oito, dez redes, de dez metros cada rede, aí nós pegávamos muito peixe. Aí nós pegávamos curimba, dourado, traíra, peixinho pequeno, Esses peixinhos cachorros, que chamavam, uns peixinhos assim. A cachorra é aquela que tem dois dentes. É, ela tinha uma cigarrinha na boca, né? Sei. É, então nós pegávamos muito, porque tinha fechado os três naqueles dias, aí nós pegávamos muito peixe. Aí nós ficou muito tempo com essa canoa, lá na, na beira da, na represa. Aí não tinha um rapaz lá que, nós fez uma corrente nela, pra ninguém pegar ela pra pescar. E marremos numa árvore com cadeado. Aí tinha uns rapaz lá, que ficou com o rabidinho, eles foi lá e, pegou e quebrou nossa canoa, eles levaram o machado, a força lá e meteu o machado nela, e quebrou nossa canoa, tudo, né? Nossa! O rapaz aí. Aí nós descobriu, mas nós não falemos nada, porque ele era meio brabo, nós falamos, não, deixa eu ficar, mas ele, ele achou ruim, que ele pedia nós pra dar canoa pro pescar, nós não quis dar, né? Porque, ele ia estragar nossa canoa, né? Ele era muito, muito mal demais, ele é um rapaz mal demais, um tal, Zé Aristote, que morava lá. Aí ele, nós não falou, não, nós combinemos de não deixar ele pegar a canoa, mas foi pior. Aí ele pegou e quebrou nossa canoa, aí acabou. Aí, aí nós ia pescar aqui no corvo, eu peguei muito peixe, agora que eu parei de pescar, que eu não aguento andar, mas até pouco tempo, eu ia pra Naili pescar lambari, mas pegava muito lambari, quando dá enchente aí nas canoas, e nos pratos aí, o lambari sobe da represa, aí nós pegava um bardo de 20 litros de lambari, de uma vez aí, que beleza, mas enchia esses bardos de branco aí, cheinho de lambari, era muito lambari, né? Agora hoje, eu pus um, tem uma represinha ali, então, isso que eu ia perguntar, aqui na propriedade do senhor, tem água? Tem muita água? Tem uma peixe ali agora, aí tem uma tilapa ali, que eu pus ali, única coisa, agora quando, agora está muito sujo, eu tenho que enroçar ali, o mato cresceu, né? Aí eu tenho, agora eu não estou nem lá, tenho ração para eles, agora aí eu vou lá, eu pego algum lá, pego e sorto, pega as, faz óleo, põe uma isca de ração, que eu tenho que comprar ração, e põe ração para dar para eles, pego lá e sorto eles, pego dois, quatro, cinco tilapas. O senhor estava falando que, das águas, da mina, da água, da mina, como é que é? Então, a mina aqui, antigamente, a água aqui, era o rego d'água, que vinha, no templo do meu sogro. Certo. Aí as águas, foram fracassando, o templo mudou, a chuva, estava chovendo, às vezes, então, foi preciso pegar, encanar a água. Aí ele pegou na mina d'água, e pôs o cano, fez uma caixinha de, de cimento, encanou a água, tem mais ou menos, 500 metros de, de cano de ferro, ligado, e lá na caixa, aí fez uma caixa, aqui de, 500 litros d'água, e pôs a água ali, e dali a água sai, ele não quis pôr direto, dentro de casa, que é, é muita ladeira, aí rebentava as torneiras, aí ele pôs a água, na caixa, da caixa, vem para dentro de casa. e agora, aí, eu peguei, a água foi ficando fraca, a caixa estava muito pequena, aí eu peguei, comprei uma caixa de, 5 mililitros d'água, então aumentou mais, agora, então, tem uma, a caixa, 5 mililitros d'água, agora a água está, está sobrando, então, não tem, não está fazendo falta mais, né? Mas os 20 alqueiros aqui do senhor, tem córrego, tem lá? Tem, mas tem uma mina, essa água, ela nasce ali em cima, então ela sobra, dentro das, tem as minas que tem lá em cima, tem o brejo, dentro do brejo, nasce mais água, então corre ali, tem uma grota ali, está correndo um, um rego d'água, né? Umas 4 toneladas, d'água que corre, dentro ali, na grota ali, eu acho que eu filmei ela lá, é, então, é um córregozinho assim, com água bem limpinha, aquela água corre, sempre foi aquela água assim? Aí ela, ou era mais? Sempre foi daquele jeito, ou era mais? Toda a vida era bem, mas o ano passado, no meio de agosto, ela secou, secou de não ter nada? De ter nada, não tinha nenhum pingo d'água, a nossa mina também virou, uma meninha, veio um tantinho assim d'água só, faltou água para o senhor? Não chegou a faltar, mas ficou muito pouquinho a água, mas graças a Deus nunca, ainda deu para tocar, sobrou para os peixes, sobrou para dentro de casa, para as galinhas, para as vacas, então, agora está sobrando, a mina d'água está sobrando, vem para cá, muitas, três polegadas d'água, ainda está sobrando água, né? Mas sempre foi assim, essa seca de agosto, ou a primeira vez? já faz, já faz um, daqui, faz uns 10 anos para cá, que começou mais a seca braba, né? Agora, esse ano passado, foi mais braba, né? Porque teve mais, além da seca que teve, teve a encheada, né? teve três, três geadas, muito fortes, Que acabou, deu prejuízo danado, queimou muito café, né? Queimou, três, caiu, três meses, caiu, dentro de um mês, caiu três geadas. Olha. É, então, oito dias, caíam geadas, então, parece que, matou muito café, matou, muita mangueira, fruteira, então, foi muito ruim demais, o ano passado. O senhor, o senhor acha que, por que que diminuiu as águas, desses 10 anos para cá? É, 10 anos para cá, que... Por que que o senhor acha que aconteceu isso? Ah, isso aí, eu ainda não posso te dizer, qual é o motivo. Eles falam que, é a mudança do tempo, né? Eles falam que, é o mesmo que não ia ter, que ia voltar, vamos ver. Esse ano, ele vai bem, né? Esse ano, graças a Deus, começou em outubro, né? Aí, já levou aí, uns 5 meses, 6 meses já, já choveu quase todo dia, né? Então, acho que não está faltando a chuva, não. Eu acho que esse ano, não vai acontecer, da grota ali, secar, não, né? Porque o ano passado, a água não aumentou, né? A mina não, não, não choveu. A seca foi brava demais, não aumentou a água. O senhor ajuda, quem, quem toca aqui, o sítio, o senhor? Aqui quem toca, é o meu filho que tira leite, né? Ele agora parou, esse, ele está tirando, agora esse dia está bem parado, ele não está tirando leite, não. Esse dia nós não está tendo, quem tira leite, não, tá? Quem está aqui, agora sou eu e a Luj, e o Zé, né? Nós não estamos, estamos só mexendo, só com, tomando conta do gado, e os porcos que nós temos, e as galinhas só, né? Essa bengalinha aqui, ela tem uma bengala boa, mas eu não, eu não uso ela, não. Essa bengalinha, o senhor fez com qual madeira? É, essa aqui, isso aqui é uma madeira, aqui chama guatambu. Guatambu, essa usa para enxada? É, desde que encavar enxada, machado, foi assim, ela é mais dura? É mais dura, né? É mais dura e dá mais direitinha, né? Aqui, para eu entender, essa casa que a gente vê aqui, é a casa que o senhor, a casa que o senhor nasceu? Não, essa casa aqui eu não nasci, não, eu nasci. O senhor veio para cá, né? É, eu vim para cá, eu nasci no Pozoarto, né? Pozoarto. É, é lá na fazenda, no sítio do meu avô. Aí, chamava a Luz, Luz Garcia Martins. Luz Garcia Martins. Ele morreu com 100 anos, né? O seu avô? É, meu avô nasceu, veio da Espanha. Ele não era brasileiro, não. Ele nasceu, aí ele comprou esse sítio lá. O senhor, a saúde do senhor é boa, Sr. Zeca? Hã? A saúde do senhor é boa? A minha saúde, graças a Deus, é boa, porque, se eu estou com esses 94 anos, né? Hã? Eu, vivido, graças a Deus, então, eu acho que a minha saúde é boa. E o que o senhor acha que é responsável? Hã? O que o senhor acha que é responsável pela saúde boa? Hã? Eu acho que foi que eu nasci na roça, né? Hã? Toda a vida, eu morei na roça, né? Então, eu nunca te comi, eu comi muita carne de porco, panteiga de porco, né? Hã? Você acha que isso ajudou? É, tudo eu acho que ajudou, eu falo, vou falar isso, né? Essa lanança, o senhor tem, tem saúde, porque o senhor, nasceu na roça, né? Esse é os porquinhos? É, é. O senhor, o senhor abateu um esses dias? Hã? O senhor matou um esses dias? É, nós matou, faz uns, faz, faz, fazer carne de lata. É, nós fritei mais ou menos, a metade dele, põe na lata, a outra metade nós põe no friso, né? Aham. É. O senhor gosta de dar uma carninha de lata? É demais, né? Nós comeu hoje, você não viu como é que é? É boa demais, né? Que raça que é, senhor Zeca? Hã? Que raça que é? Ah, isso aqui é, é caipira, né? É o caipira. É, foi o caipira, né? Esse, esse pelado aqui é o milo? É. Ou não? É nilo, né? Esse é nilo, você fala essa aqui, né? É. É, essa nilo, essa. Aí, eu tô querendo vender essa aqui, ó. O do meio? É. Vamos ver se eu vendo ela, né? O senhor vende ela em pé, ou o senhor vende ela morta? Não, eu vou, eu queria vender em pé, né? Em pé quanto que o senhor vende? Ai, eu tô querendo mil e quinhentos reais nela, né? Quanto o senhor acha que ela tá pesando? Ah, tá pesando, uns cem quilos, né? Um cem? É. Eu quero aqui os quantos quilos, né? Esses cem quilos que o senhor tá calculando aí, é já tirando a barrigada ou sem a barrigada? Ou com a barrigada? Sem a barrigada, né? Você acha que ela já dá cem quilos sem a barrigada? É, sem a barrigada. É. Ué, então quem assistiu o vídeo aí, se tiver alguém que interessar... É, então, Aí eu vendo, né? Né? Esses outros aqui eu vou deixar pra pôr com o porco, né? Vou deixar pra criar leite. O que que o senhor trata disso? O que que o senhor dá de comida pra esse? Ah, eu dou mais é... É milho, né? Milho e... Quirela de milho, mas só que dá... Sério? Tratado só com isso? Não dá lavagem, não? Dá lavagem também. Também um pouco? É, dá um pouco de lavagem. Por quê? Abóbora, né? Daí dá alguma abóbora também, Porque eles falam que o porco que é criado no milho, na quirela, é outra coisa, né? Não, é. A carne é mais gostosa, né? É, né? É, olha aí. Aqui o senhor tem uma vista muito linda, né? Tem. É, olha aí. Olha aí, gente, ó. É, o nosso sítio aqui chama Mirante, né? Sítio Mirante? É. É o padre Marco que pôs esse nome, né? Padre Marco de Franca? É. Ele vinha aqui rezar aqui na borda mesta, na borda mesta, ele veio sair. Ele vinha ali naquela igrejinha ali? É. Aí ele... Padre Marco, ele rezou na igreja que eu frequentava. Hã? O Padre Marco de Franca rezava na igreja que eu frequentava. É? Conheço ele. Hã? 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 Lá em Franca, não é? Ele não é de Franca? É. É de Franca. Então, a minha família conhece ele demais. É, ele esteve doente esse tempo, né? É. É. Então você conhece ele, né? Conheço. É, ué. Ó, eu falei pro caro aberto, né? Eu falei, esse rapaz, ele tá fazendo essas filmagens aí, ele ganha alguma coisa, ele cobra. Quem será que paga ele? É, porque eu sou muito, eu sou meio, até uma nora minha, ó, ela falou, meus, passou, o senhor José, o senhor é um homem, eu fico, vou ver a inteligência que o senhor tem, o senhor adivinha as coisas, eu nunca vi um homem igual o senhor. Mas por que que o senhor acha que eu faço essas filmagens? Ah, eu, eu não, agora no momento, eu não sei. O senhor não faz ideia. Eu vou dar uma estudada pra me ver. A imagem não cava, né? A filmagem fica pra sempre, né? Então, ela fica pra frente. Não, nós faz, essa, essa minha nora que eu falo, ela faz isso, né? Vamos entrar por essa porteirinha, eu quero fazer uma imagem do senhor em frente à casa. Eu quero, eu quero, ela fala, ela tira, ela tem uma caixa lá, de um tamanho, tudo, cheio de retrato, de fotografia, né? Uhum. Ela, ela, tudo, ela chega, ela chega aqui, não, vamos tirar foto, vamos tirar foto. Eu fico, até a hora que o Teca, fala pra ela, não, vamos largar disso, chega já. Aquele filho meu que estava aí, não gosta, né? Uhum. Aqui lá, você fala, ele não gosta de tirar foto de jeito nenhum. Ele não é muito chegado, não? Ele não gosta, não. Ele é, ele é sistemático, né? Ele é sistemático demais. Mas já está acabando aqui, eu não vou, nós já vamos encerrar já, eu só vou, fazer uma imagem do senhor em frente a essa casa aqui, que eu acho bonita as paredes de tijolo. É, já falou, eu muito. É, é ele que toma conta essas flores aqui, ó. Uhum. Uhum. Essa casa tem quantos anos? Essa casa está com 80 anos. 80 anos. É. Acompanhou muita história, né? tem muita história para contar, né? faz uma hora. É, galera. aí, gente, ó, comidinha caipira, vê se eu acho que eu vou passar bem hoje. Tem uma colher do, mulherzinha com, a perna, deixa eu pegar esse verbo aqui mesmo. Perna de porco de lata, quem está com vontade de comer uma perna de porco de lata, ó? olha eu, olha eu, aqui ó, vinho, e... 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 destruição, galera, né? Mas não, mas até aqui, tá bom. Aí, vocês acham que tá bom? Aí, ó, bora lá, ainda tem aqui, repolho, e a brova a brova ficou pro último tem pimenta quer? não tem pimenta aí? farinhazinha não tem pimenta? agora é tirar o chapéu aí pra deixar deitar pra deixar tudo em manhã goza pra deixar tudo em manhã